O mundo ainda descobri Mas tem forças pra seguir Em busca do que a faz feliz Estava tudo bem ali, você diz Mesmo em silêncio O que você quer? Me diz O que vai ser de nós? E de você sem ter alguém pra entender Os seus simpáticos Os seus problemas Que nos levou a desistir Será necessário eu Só saberei quais consequências que virão Mas nada vai mudar Contigo aremos Desejando Que nunca apaga a luz Me diz O que vai ser de nós? E de você sem ter O que vai ser de nós? O que vai ser de nós Estava tudo bem ali? Estava tudo bem ali De suas mãos deixou cair Me diz O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Quero ser de nós? Quero ser de nós 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 Quero ser de nós